Não precisamos lutar, Franco. Você jamais questiona ordens tolas? Por que me chama assim? Sou escocese, seu cão turco. Todos os europeus para mim são francos. Continue a agir cegamente, Morgan. E você e sua patética cavalaria serão irrelevantes no mundo moderno. Muito bem, Morgan. Os turcos estão nas cavernas ao leste. Se atacarmos agora, poderemos expulsá-los de Malta. Nada me daria mais prazer, meu Lorde. Vocês comigo, tragam a bombarda. Estamos sendo atacados pelo leste. Não resistiremos muito mais. Masa bombarda. Masa bombarda. Evelte! Tomamos-le. Evelte! A CIDADE NO BRASIL 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 AUACCINATE AUACCINATE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guardas para chegar ao tesouro. Ready. Forster. Commandment. Forster. Ready? Yes! Imen! Yes! Imen! Imen! Yes! Imen! Imen! Yes! Imen! So! Imen! Yes! Yes! You wish? Yes? Yes! Yes! He won! Imen! 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 Yes! Imen! Se show Yes Ready I won Yes 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 Ready Now Forster Preparado Preparado Si Ende Recht Ready Yes Unt Yes I won Get I'm ready Yes What do you order me? I will What do you order me? I will Ready Ready! What a base! Ready! Router... Yes? Forster... Tile... Forster... Emrin... Ready! Forster... Forster... Commandment... Poca. Star... Red... Leon... Yes? E esse? Sou teus prisioneiros. I vol. Horkester. Haia? Horsester? Horsester. Taterdale. Horsester. Shao. Be keen to have me mission. Commandment? I mean so. Horsester. Yes. Yes. Horsester. Horsester. Sim. Sim. Evid. Come on. Evid. Horsester. 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 Evidement? Forster. 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 Côte. Côte. Oh! Oh! Heil. Forster. I mean so. Veja! Nós somos capazes! Comando! Sim! Vamos! Certo! César! Daíto-daíl! Amantexer! Commandement? César! 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 action! Clúps! Ready.. Keep it! Imjin? I do a come! And.. I won.. Chishol! I'm a jishol! Avic! Prevete! Preparado. Si. Chau! Daliou-se! Dabora! Chau! Si. Si. Preparado. Marcos. Yes, sir. Avança! Demand, León! No! Yes? Come on, Demand. Prec... Yes. Yes. Right. Each wall. Yes. Each wall. Yes. Each wall. Each wall. Yes. Evolve. End. Yes. Yes. Right. Each wall. Come on, Demand. Yes, each wall. Yes. Right. Each wall. One. 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 It's the entrance of the caverns. One. The intervenes must be there. One. I'm guide out. We're covering the caverns. It's theftigels. Let's destroy all the intervenes. One. E aí, marcha! Sheriff, marcha! Commandement? I mean so. Heil, forster. Ready, commandement. Assai, I mean so. Heil, forster. Forster. Que me ordena? Sí! Emrin? Everett! Yes? I'm on! Yes? Be with! Yes? 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 Ready! Yes! 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 You won't. Yes? Yes! 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 E ai eles? Em seguida Em seguida Em seguida Em seguida Em seguida Eu entuse O rígd. O rígd. O rígd. O artemão. O artemão. O artemão. O artemão. Cheshou. O artemão. Preparado, que me ordena o ataque. Preparado, que 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 ordena o ataque. Hale? Forster! Yes? Richt! Hale? 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 O que me orden? Lo haré! Si! Lo haré! Voy a... Lo haré! Voy a hacerlo! Al ataque! Ready! I mean sir! Date or date! Incent! Ready! Forster! Ready! Si! Commandment! Bereit! Jawoll! Ready! Yes! Oh! Oh! Yes! Evolve! Oh! 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 O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 I'm going to do it. Yes? Yes! Yes! Forward! Commandment? Yes! Ready? 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 Come on. 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 Com os esconderijos de armas dos otomanos destruídos, eles precisaram deixar mal. Fazer. Criam-se. Criam-se? Comandament? Eu quero dizer isso. Comandament? Sim! Comandament? Sim! Comandament? Sim! Comandament? 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 Oh o o o o o o o Sim. Sim, eu vou. Ok. Sim? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.